Meu Deus do céu, falei pra você desindar os engajos, vocês devem engajar bem, irmão. Vocês são muito burros, velho. Como é que vocês vão dar engajos com a porra de DNA tutado, velho? Cuidado aí. Não, me dá slime. Cuidado, atrás de você. Vou pegar a pára. Segura aí. Errei. Desce, 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 desce. Fiz o Zaniata pelo menos no carro. Boa. Corrinha. Tá um pouco inferno. Tão perdidinho. Onde tem isso aqui? Os dois estão perdidinho, velho. Estão segurando porra nenhuma. Vai, vai, se consenta, deixa eu voltar. Não vai não, vai, vai. Vai, vai, cai nessa porra aí, vai. Aqui, ela morreu, velho. A casa chegou ao ponto de... Vai, galera, que feita isso. Troca essa fara aí, bota um macaco aí, velho. Vai segurar a porra ali. Bota, 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 bota o McCree. Não você sabe jogar do McCree não, velho. Mais um negócio aqui, afasta. Eles tem McCree, pô. Eles tem McCree. Aí tu vai com esse cuidado. Tá a ver, eles tem o lado inteiro morreu. Ah, para, para. Afasta. Aí não vai tomar. Ah, macaco. Aí, em cima tem McCree. Em cima tem McCree. Ajuda com ela ali. Ajuda com a diva. Caralho, meu. Não tem problema, não tem problema Bota uma dívida então Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Se você começa a morrer muito, bota uma dívida Meu rio Qualquer coisa eu vou deixar, eu vou empurrer Cuidado Vai garra, não vai para a cara Vai Basicamente OITU A minha cara na lateral Mas eu percebi Da outra Porra Pela vitória Estimulante Injetado Pai Da minha frente Desce A Renata E aí E aí E aí Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, não tá de olho. Quebra tudo do rei rato, quebra tudo do rei rato, tá me dando. Não vou te salvar não, vai embora. Era pra vocês estarem perto do rei rato. Agora vocês perderam a vontade, vocês deveriam ser. Parabéns, parabéns. Agora o rei rato vai sentar? E aí? Vocês tem que ficar mais perto de mim, pô. Não vai ter que vocês ficarem desbloqueados não. Tem uma porra do aflada, só que a parede tá com caca de altar. Tá bem. E aí? Me roubo a manhã, me roubo. Me roubo a manhã, vai vai vai. Me roubo a manhã, vai vai. Pega a safara, pega a safara. Agora a melhor justiça vem de cima! Sabate tudo! Não é possível! Sabate tudo! É, não tem mais um que me faça certo! Depois dos 177 é incrível! O High Ground eu ocupei a Aska ali da montanha E eu da... da... da cafeteria Eu vou encorrar eles do High Ground Deixa a gente chegar mais perto que eu vou empurrar Não vai daí não! Daí eles se vêem! O High Ground caiu! Vem atrás dele! Já é! Pode derrubar? Vai, vai, vai! Morri, morri, morri! Vai, vai! Mata o re-hard dele! Não re-hard dele, galera! Não re-hard dele, galera! Vai, Rio! Pega o re-hard dele! Aí tá bom! Segura o segundo palco, segura o segundo palco! Porra! Quando tem que cura! Tu fala! Vai! Recura! Recura! Já deu block! Já deu block! Desculpa, não! Bora! Vamos tentar de novo! Temos contato! Você tem que ser mais... Zini volta aqui! Eu sou muito errada! Samuca, não dá as caras não! Não manda ele tu dar as caras! Por quê? Eu tô falando da... 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 Não vale o mesmo! Só não tem que cura o mesmo! Falta daqui! Vem cá! Cuida, foi! Cuida, foi! Cuida, foi! Cuida! Cuida! Eu tenho tanto encontro pra cá, disse o outro rango. Agora eu pego de novo. Impulso de velocidade! Bora, se você vai aclarar mais duas vezes, vai perder. Bora, expulso entra aí. Agora eu vou gravar os áudios de vocês pra disputar a mãe. Aham. Vai, leva embaixo que eu vou pra cima. Era bom a vida. Claro que você tá pensando na vida, né? Eu já falei pra tu. Se tu começar a morrer, tu troca. É segura, né? 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 Atrás, tem alguém atrás, tem alguém atrás. Ah, vai na turma. Só dá pra cima. Ele é assassinado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai... Vai, vai! Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Tem que escalar ali. Ouviu. É só um lago. Isso tem que saber! A bala pegou agora Não tem a bala Todos esses esqueletos Pegaram nele Vem pra voltar Cuidado é ruim Mas já tava na câmera dele Pra botar pra dormir Começando Capture o xixi É hora que a mão tá ligado É hora que a mão tá ligado Não tem não Não tem não Calma Vem por trás Vem por trás Vem por trás Vem por trás Me cura Cadê a Ana? Não era por trás Não era pela frente não Já era Vai 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 Pegue a Ana vai 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 Martelo azar que o azar tá me matando Boa 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 Não Puxa por lá 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 Tá bem Puxa ainda bem Já tá bem Já que acabei Pegue manchmal Pega 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 Ei Vai, deixa ele não, deixa ele não! Boa garota! Atrás? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai galera! Pode pranervar, Nudo! Pode pranervar, Nudo! Ai! Quero ficar um puto agora! Não, não, não! É claro! Relaxa! Eu estou traumatizado, eu já estou muito fofo! Não, vou até dançar ali na frente, espera aí! Vou chamar a atenção da galera! Beleza, os cara é ruim! Eles estão sim, não! Tem uma mess, eles estão lá em ground! Tem um Genji, tem uma mess! Cuidado com essa azar! Foca, foca aqui! Foca, foca aqui! Foca, foca! Foca, foca! Fugiu! O Shin, já está retuxindo! Me dá cura, Shin! Eu sou uma porra de um robô gigante! Se tu não está me vendo, desgraçado! Ele está de cima! O HeiHat! Vem, vem, vem! O HeiHat isolou! Pega ele aí! Pega o HeiHat! 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 Quem tiver precisando de ajuda, avisa! Soldado, pega o outro HeiHat ali! Do outro lado da gente! Fica nesse não! Fudeu! Ele vai ficar preso! Cadê o outro? Pega o HeiHat! Eu estou precisando de ajuda! Pega o mesmo ponto! Pega o mesmo ponto! Pega o mesmo! Não é pra não, mas só daré! Vamos focar a Pharah! A gente vai se fuder! E HeiHat também! Foca porra da Pharah! Tô avisando pra vocês! Se não tiver matando, avisa! Troca essa porra aí! Bota uma coisa mais fácil! Eu tô levando muito tiro! Bota uma coisa mais fácil! Vai! A Pharah tá viva demais! 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 Tô traumatizada por Pharah tá viva demais! Tô traumatizada por Pharah tá viva demais! Meu Deus tá viva demais! Vai! Segura aí! Não bota muita cara não! A Pharah tá viva demais! E aí... Ele caiu! Ou até a Pharah tá viva demais! Tô nao! Tenha sigura! Segura! 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 Eita. 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 Ah, não é? Ah, não é? O que é isso? É? Não, não. Não, não. Ah, não. Eu queira. Eu queira, eu queira. Tô tentando, mas sem life eu não consigo. Eu tô tentando salvar o sino da puta aqui, mas pra danão. Eu não consigo estar na minha vida. Ah, tá descrevo. Agora vai. É hora de atacar. É hora de atacar. É hora de atacar. Essa fora da vida é muito forte aqui. Pode pra nerfar, moleque. Vai, deixa ela estar em cima. Vai atrás do... Boa, boa, boa. A porra da porra da Ana, caralho. Matou uh uh... Boa. Boa, mano. Boa. Boa. Maraca, um pouco life aí em cima. O que é isso? Não, eu não vou dar para você. É, 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 eu não vou dar para você. Ah, eu não vou... Nenhum matou Boa 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 Vou pegar mais um aqui Só tem essa, vamo lá vamo lá Que goia mais na frente aí Eu to com outro Boa a gente to com outro também Boa 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 Calma deixa passar Deixa passar Bota a condomínio Bota a condomínio Bota a condomínio Bota a condomínio Tem um grande aqui Nananananana Nananananana Vamos Boa 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 Tem que sair lá E aí morreu Meu Deus do céu Eu falei pra vocês dar desengages Vocês derem engage perigo Vocês são muito burro velho Não pede que vocês não dar engage com a porra de desenhar tu dado velho Volta, volta Tem que agrupar Eu to morto Estou morto Tá morrendo todo mundo Tá morrendo todo mundo é tu É porque é burro mesmo Fica morrendo aí Dando filho pros caras aí Dando ponto pra útil Caralho Calma Olha o outro morrendo aqui Tá até vergonha Uma porra dessa Ela deve estar de útil Ela deve estar de útil Caralho Estou ganhando Estou aqui Estou aqui a Fara Vou morrer Boa 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 Oh gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso aí? Não pode vir aqui, não pode vir aqui Vamos lá, vamos lá Ótimo, понятно, vamos lá Foi pra ficar emocionante